Oi, gente, tudo bem com vocês? O passo a passo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como fazer gravata para o dia dos pais. Olha só que legal, gente, dá para fazer do tamanho que você preferir, tá? Eu vou estar ensinando a fazer essa gravata grande aqui, ó, é uma gravata origami e é muito legal para estar fazendo decoração, né, para o dia dos pais, em escola, em lojas e é super fácil de fazer, tá? Então, eu vou estar fazendo, eu vou estar usando essa folha aqui de ofício, né, folha sulfite, que é a 4, tá? Mas você pode estar fazendo com a folha colorida, que fica bem legal, tá? Então, nós vamos precisar de um quadrado, então, para mim conseguir um quadrado aqui dessa folha, eu vou pegar, ó, vou fazer isso, vou vincar bem aqui, ó, você traz até a pontinha bem certinha aqui, tá? Dá para bem direitinho, vamos estar cortando essa sobrinha aqui, tá? Essa sobrinha aqui eu vou cortar, tá? Eu vou só fazer assim para ficar mais fácil de cortar, dei uma dobradinha aqui só para ver, para ver torto, por sinal, né? Eu vou tirar esse pedaço aqui, ó, tá? Eu venho aqui, ó, essa ponta aqui vai sobrar. Gente, vocês vão aprender a fazer gravata da folha de todos os tamanhos, é muito legal essa técnica, eu tô amando fazer essas técnicas de origami, tô aprendendo, gente. Então, eu dobrei, ficou assim, ó, quando eu abrir, vou ter um quadrado. Vou aproveitar essa marcação aqui do meio e vou estar usando para já começar a fazer minha gravata. Então, eu dobro uma parte até aqui o meio, assim, ó, viro e dobro a outra parte também. Traz até o meio aqui certinha, tá? Unindo aqui a pontinha, tudo direitinho, tá, gente? Ó, vai ficar assim. Agora, eu vou virar, vou pegar essa ponta e vou trazer mais, quase até o meio aqui, ó, tá, ó? Mais ou menos até o meio, eu trago essa ponta. E dobro aqui também. Deixa eu ver quantos que eu... Eu dobro a olho, mas eu vou passar para vocês aqui a medida, né, para ver quanto que eu dobrei aqui. Eu dobrei nove centímetros, tá? Depois que você fez isso, você vai pegar esse biquinho aqui, ó, vai trazer para baixo. Assim, ó. E agora nós vamos dobrar assim, ó. Traz para baixo e deixa um... Ó, dobei para baixo, tá vendo? E ficou aqui, ó, mais ou menos... Deixa eu ver aqui. Passar as medidas tudo certinho para vocês. Aqui é só um centímetro, meio centímetro. Não, um centímetro, tá? Quase um centímetro aqui, não chega um. Você vai fazer isso, ó. Aí eu vou virar. Agora, gente, eu vou pegar essa parte aqui, vou trazer até aqui o meio, ó. Vem aqui, faço isso. E aqui também, aqui embaixo também, ó, tá? Ó, vai ficar assim. Vou virar e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou encontrar ali no meio e vou dobrar aqui também. E está pronta a minha gravata. Gente, olha que prático, né? Super facinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Pessoal, foi mais uma dica mesmo que eu quis trazer para vocês. Beijos para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!